Música Esta é a tradução da música Não Se Vá, uma música do passado, muito linda, né? Que fez grande sucesso, gravada por Jane e Herondi Eu vou passar esta introdução lentamente e depois mostro a tablatura A música, meus amigos, está em sol sustenido Eu fiz em sol, eu baixei meio tom, mas quem quiser fazer em sol sustenido pode colocar um patraste aqui na primeira casa e fazer aqui, ó, o sol sustenido, né? Vamos começar aqui, uma introdução fácil, usando só duas cordas na introdução, primeira e segunda A casa 7 e 8 aqui, ó Depois a casa 8 e 10, volta aqui A casa 7 e 8 e fazer o tremulo aqui, ó A casa 5 e 7, ó, volta aqui, ó, as mesmas casas 7 e 8 de novo, ó, 5 e 7, 7 e 8 de novo E o tremulo é feito aqui, ó, e o tremulo é feito aqui, ó Puxando o dedo para cima, indicador e o médio Vou puxar rapidinho, ó Mais uma vez, a casa 7 e 8, 8 e 10, 7 e 8 de novo, e as 5 e 7, volta na casa 7 e 8, ó 7 e 8, 8 e 10, 7 e 8 de novo, 5 e 7, ó 5 e 7 já vai fazer tremulo, ó E agora, fazendo a parte mais aguda, ó, 10 e 12, 12 e 13, 10 e 12 de novo, 8 e 10 Quando chegar aqui no 8 e 10, já pode fazer tremulo E termina na casa 7 e 8 de novo, ó Então quem não dá conta de fazer tremulo, vai fazer assim, ó Pode ser assim também, ó É muito fácil Então agora eu vou explicar a tablatura Então meus amigos, só usam duas cordas na introdução Primeira e segunda, começa aqui na casa 7 e 8, 8 e 10, 7 e 8 de novo Aqui já começa a fazer tremulo, ó 5 e 7, ó Volta nas casas, repete, ó Na mesma casa Fazendo tremulo e termina aqui na mesma casa 7 e 8, ó Agora vai fazer na parte aguda 10 e 12, 12 e 13, 10 e 12, 8 e 10 Pode fazer o tremulo de novo aí, ó Repete as casas, né Agora vai terminar na casa 7 e 8, essa mesma aqui, ó Primeira corda e segunda Que eu coloquei aqui porque não deu pra colocar aqui, ó Passei, ó A última casa é essa aqui, ó Essa mesma Então é isso aí Espero que entenderam e até a próxima rede Tchau Tchau